Olá! Antes do vídeo de hoje, deixa eu convidar você para o meu evento que vai acontecer do dia 3 ao dia 10 de julho, que é a Semana do Relacionamento. É um evento 100% online, 100% gratuito. Durante este evento, durante essa Semana do Relacionamento, você vai receber uma série de vídeos para você lidar melhor com os seus relacionamentos ou, ainda que você não tenha relacionamento, se você está solteiro, solteira e tem problemas para se relacionar, durante este evento eu vou buscar trabalhar essas questões com você. 100% online, 100% gratuito. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para você se cadastrar neste evento, que é a Semana do Relacionamento. Cadastre-se agora! Te vejo no evento! Olá! Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E vamos então ao e-mail dele, que diz assim... É o seguinte, André, quero saber sua opinião sobre meu antigo relacionamento. Eu sou gay e comecei a namorar um menino pela internet. Esse menino, desde o começo, era muito sentimental, frágil, me via como seu anjo protetor e tal. Pois bem, eu visitava ele em sua cidade uma ou duas vezes por mês. Ele era o tipo de garoto sonhador, planejava muitas coisas comigo. Éramos muito felizes, perfeitos um para o outro. Gostávamos de tudo o que o outro gostava e era mil maravilhas. Ele veio me visitar. Nessa visita, minha mãe descobriu tudo sobre eu ser gay. Mesmo assim, ainda continuei com ele e superamos tudo junto. Às vezes, eu deixava de falar com ele porque eu tinha meus amigos aqui em casa e ele não gostava quando eu me distanciava. Sabendo que ele é um garoto sentimental, frágil, eu evitava contar meus problemas para ele. Às vezes, eu estava triste ou nervoso e não falava muito com ele. Isso feria ele, eu sei. Certa vez, eu disse para ele que não chorava ou ficava deprimido quando vinha embora e deixava ele na rodoviária. Isso porque já era algo comum para mim. Isso feriu muito ele. Mas não foi minha intenção, sabe? Ah, mas também não, meu querido. Você tem que ficar deprimido ou tem que chorar todas as vezes que você deixa ele na rodoviária? Então, não é assim, né? Só porque você deixou ele na rodoviária tem que deprimir, tem que chorar? Não, ué. Eu celebro o final de semana que nós estivemos juntos. E já fico projetando a semana que vem. Você vê como tem gente que dramatiza tudo, não é? E transforma tudo num grande drama. Com o tempo, eu percebi que ele era muito choroso. Ih, estou falando. Dramatização. Muito mimado e tudo mais. Agora vem as partes críticas. Após essa nossa conversa sobre o que eu sentia quando deixava ele, o melhor amigo dele se declarou para ele. Disse que gostava dele e alguns dias depois ele começou a se comportar diferente comigo. Eu percebi, perguntei o porquê e ele dizia estar confuso. Ih, carente, meu bem. Carente. E todo esse sentimentalismo todo aí, né? Todo esse sentimentalismo, todo esse negócio, é uma pessoa carente. Então, qualquer um que derrubar já traz confusão mental. É a pessoa, tá vendo? É a pessoa que não se firma de fato naquilo que quer. É a pessoa que não está firme nela mesmo, na verdade, né? Extremamente carente. Um poço de carência. Então, qualquer um que derrubar, assim, ah, aí eu estou confuso. Terminamos. Eu terminei porque percebia que ele me evitava e que, de algum modo, ele queria isso, mas não tinha coragem. Primeiro, ele me disse que eu fui perdendo o brilho com o tempo, que feri muito ele mesmo sem querer. Depois, disse que acordou para a vida e que viu que não ia dar certo o relacionamento à distância. Ah, agora não vai dar certo. Agora que o outro se aproximou dele, agora que o outro está lá do lado dele, o relacionamento à distância não vai dar certo. Sendo que ele mesmo falava que ia dar certo, que nada ia impedir da gente ficar junto. Ah, 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 ah. Porque agora não teve que mudar o discurso. Porque antes não tinha ninguém lá perto que ele achava que eu queria. Agora tem uma pessoa que estava ali próxima dele e que, na verdade, o quer. Então, agora eu preciso colocar empecilhos que antes não haviam? Ai, 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 viu? Mas será que no fundo ele se apaixonou pelo amigo dele? Aquele que se declarou para ele, eu vejo eles juntos pela internet e desconfio ainda. E desconfio. Ainda gosto dele, mas não sei como superar um relacionamento que tinha tudo para dar certo e que mesmo sem brigas acabou tão de repente. Olha aqui. Então, tinha tudo para dar certo? Por que que tinha tudo para dar certo? Será que tinha tudo para dar certo mesmo? Será que ele não estava tão movido pela carência? Será que quando a gente se relaciona com uma pessoa extremamente movida pela carência, será que o relacionamento, de fato, tem tudo para dar certo? Só porque não tinha briga? E por que que não tinha briga? Será que não tinha briga? Porque, na verdade, ele é tão carente, tão carente, que, na verdade, ele se anulava, não se impunha. E aí, então, engolia um monte de coisa e aceitava. Não estou falando que você é o errado, que você fazia coisas erradas. Mas mascarava um monte de coisa. Inclusive, falava coisas que ele sabe que vai te agradar. Justamente para não ter briga. Justamente porque ele é carente. Extremamente carente. Toda essa coisa eu preciso. Eu vejo em você um anjo protetor. Então, quer dizer, eu vivo, inclusive, moldando, me moldando para aquilo que eu acredito que você gosta. Por isso que você, por sua vez, acha que tinha tudo para dar certo. Quando, na verdade, será que não era uma modelagem que ele fez para querer sustentar tudo isso? Porque eu vejo em você um anjo protetor. E agora que tem alguém que tem amizade comigo já e que se declara a mim que está aqui próximo. Então, agora eu já fico confuso e aqui está próximo mesmo. Então, eu já tendo aqui de novo. Porque agora ele é meu anjo protetor de novo. Então, eu começo a falar que a relação não vai dar certo à distância. Sendo que antes era muito mais conveniente eu falar que jamais, que a distância era o de menos. Que a gente dá um jeito. Porque quem quer dá um jeito. Quem não quer arranja desculpa. Aí o povo fica pegando essas frases prontas, né? Quem quer dá um jeito. Quem não quer arranja desculpas. Não, então nosso relacionamento vai dar certo. Por causa disso, daqui... Então, será que tinha tudo para dar certo mesmo? Pense muito bem nisso. Reflita sobre todo esse sentimentalismo. Uma coisa é a pessoa... A gente ter essa capacidade de a gente ser uma pessoa sensível. Outra coisa é esse sentimentalismo exacerbado. Fica choroso por tudo. Para mim, tem muita coisa de carência por detrás de tudo isso. E aí, né? Olha, tanto quando a gente é carente, a gente tem que ligar o alerta. Quando a gente percebe que a gente está se relacionando com uma pessoa muito carente, tem que ligar o alerta também, viu gente? Então, em todos os meus vídeos de carência, eu sempre falei que a gente tem que ligar o alerta, né? Quando a gente está carente, tem que soar o alarme, porque a gente começa a ver graça onde não tem. Agora, o inverso, por sua vez, é verdade. Se a gente está bem, mas a gente começa a perceber que a outra pessoa é muito carente, tem que soar um alertinha em nós também. Opa! Então, será que a pessoa não está projetando muita coisa em mim, e criando toda uma idealização, e criando um monte de coisa, e não está percebendo que, na verdade, não está se enraizando? Está ficando só aqui na superfície da carência, entendeu? Não tem aquela frase que eu acho que ela é muito explicativa? Que a carência é como você ir no supermercado com fome. Ou seja, quando você vai no supermercado com fome, qualquer coisa serve. Só que aí, depois que você come, você começa a se enjoar, você se enjoa muito fácil. E você percebe, ai, nossa, por que eu fui pegar isso aqui? Então, quando a gente se envolve com uma pessoa muito carente, amanhã ou depois, ela pode, porque ela veio com toda aquela fome, com toda aquela sede em nós. E depois, ela nos deixa com a mesma força que ela veio, é a mesma força que ela vai. Então, a gente precisa tomar cuidado, hein? Vamos ficar esperto? Vamos! Não é ficar paranoico, é simplesmente ter um pouco mais de senso crítico. Só. Nada de paranoia. Tá bom? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri